Música Boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Seja bem-vindo. Forte Temporal deixa rastro de destruição e morte no estado do Rio de Janeiro. Até o momento já são 14 mortos. Outras nove pessoas estão desaparecidas. Música Depois de um mês e meio da tragédia em Petrópolis, o estado do Rio de Janeiro volta a registrar mortes por causa da chuva. A repórter Aline Araújo está ao vivo e tem mais informações. Mas, Aline, até o momento, quais foram as regiões mais atingidas e, principalmente, quantas vítimas já confirmadas? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, já são 14 vítimas confirmadas em todo o estado do Rio. E a região mais afetada é a região da Costa Verde, que fica no sul do estado. Lá, em cidades de Angra dos Reis, famosa pelas ilhas, e Paraty, conhecido centro histórico do país, foram muito castigadas. Só em Paraty, o corpo de bombeiro já confirmou sete mortes. As vítimas são uma mãe e seis filhos. Eles morreram porque a casa em que eles estavam desabou num desmoronamento de terra que aconteceu na praia de Ponta Negra. Nesse mesmo endereço, hoje à tarde, os bombeiros conseguiram resgatar uma criança com vida. Ela foi levada ao hospital, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dela. Já em Angra dos Reis, os bombeiros atualizaram agora há pouco o número de mortos subiu para seis e nove pessoas continuam desaparecidas na cidade. Na Baixada Fluminense também foi registrada uma morte. Foi um homem que tentava ajudar uma pessoa no meio da enxurrada, mas acabou sendo eletrocutado. Bom, nesse momento, aqui na cidade do Rio de Janeiro, não chove. Mas a preocupação é grande, porque não só aqui no Rio, mas em todo o estado, em várias regiões, a previsão é que a chuva de ontem permaneça e volte a acontecer até amanhã. Portanto, essas pancadas de chuva ainda é um motivo grande de preocupação para todos que moram aqui no estado do Rio. Veja agora como foi o dia de hoje nas cidades mais atingidas pela chuva aqui no estado do Rio de Janeiro. O trabalho dos bombeiros em Angra dos Reis não parou. Até o início da tarde deste sábado, dois corpos tinham sido resgatados. Um deles era de uma criança. As mortes aconteceram no bairro Monsuaba, onde pelo menos quatro casas desabaram durante a madrugada. Ainda na Costa Verde, a cidade histórica de Paratife ficou debaixo de água. Quando o dia amanheceu, seis mortes foram confirmadas pela Defesa Civil. Os acessos às duas cidades foram interditados. Quedas de barreiras em mais de dez pontos da rodovia Rio Santos foram registrados. Acabou de desabar aqui na Polícia Rodoviária Federal da Boa Vista. Até as viaturas da Polícia Rodoviária Federal, que davam apoio aos motoristas, foram atingidas pelos deslizamentos. Muitas pessoas ficaram horas esperando a liberação da estrada. E nem tão cedo a gente vai poder sair daqui não. Porque não é só esse trecho aqui que está assim não. Outra rodovia interditada foi a RJ-106 em Maricá, na região dos lagos. A chuva, que começou na tarde de sexta-feira, deixou os motoristas ilhados durante horas. A água invadiu casas e estabelecimentos comerciais. Olha como ficou. Na Baixada Fluminense, a situação não foi diferente. O centro de Mesquita ficou completamente inundado. A linha do trem desapareceu e virou um rio. Este carro foi arrastado pela água. E o flagrante desta imagem é impressionante. Um trailer é levado pela enxurrada. A enchente nas ruas causou a morte de um advogado de 38 anos. Ele tentava escapar da água, mas morreu eletrocutado próximo a um poste de energia. Também na Baixada, moradores de Nova Iguaçu viveram uma madrugada de medo. Vários bairros ficaram debaixo d'água. O CTI do Hospital da Posse foi atingido, mas os pacientes ficaram em segurança. Este morador, com água até o pescoço, não conseguiu esconder a tristeza de ver a situação da casa dele na manhã de hoje. O Rio Guandu, responsável pela maior parte do abastecimento de água da capital e da região metropolitana, ficou assim. A cheia chegou a interditar parcialmente a antiga estrada Rio-São Paulo. Moradores da região também tiveram as casas inundadas. Uma parte da estrutura da estação de tratamento de água foi danificada. A chuva, que provocou mortes e causou estragos em cidades de várias regiões do estado, deve permanecer pelo menos até este domingo. Aqui na cidade do Rio, a previsão de novas pancadas de chuva também preocupa. A capital registrou centenas de ocorrências e o sábado também foi de limpeza de ruas que ficaram alagadas. Na zona sul, algumas estradas tiveram que ser interditadas por causa dos deslizamentos. No alto da Boa Vista, muita terra e árvores ocuparam uma parte da via. Na mesma região, a estrada de Furnas também teve queda de barreira. A região mais castigada foi a zona oeste. Em Barra de Guaratiba, este carro por pouco não foi atingido quando parte da encosta desmoronou. No recreio dos Bandeirantes, muitas ruas ainda amanheceram cobertas pela água. Ainda trazendo notícias do Rio de Janeiro, a polícia prendeu dois criminosos que roubaram na última quinta-feira no aeroporto Tom Jobim uma mochila com joias avaliadas em 400 mil reais. A vítima foi abordada no embarque quando descia de um táxi. Os policiais também apreenderam uma motocicleta e um carro utilizados no roubo, mas as joias ainda não foram localizadas. Os suspeitos foram autuados por roubo duplamente qualificado e associação criminosa. As investigações continuam para prender outros envolvidos já identificados. Um acidente envolvendo dois caminhões interditou a BR-381 no trecho entre Belo Horizonte e João Molevade, em Minas Gerais. A batida de frente foi em uma curva. Um dos caminhões transportava porcos vivos. Alguns caíram na pista e não resistiram. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os dois motoristas foram levados para o hospital conscientes e sem ferimentos graves. Testemunhas disseram que alguns animais, que ainda estavam vivos, foram abatidos no local e saqueados. Os veículos só foram retirados da pista no início da tarde e o trânsito liberado em seguida. Um hospital particular em Barbália, no interior do Ceará, foi condenado pela Justiça por ter retirado um rim saudável de uma criança. A menina morreu há 15 dias. Elize dos Santos Dias tinha 5 anos. Ela morreu no dia 18 de março por complicações depois de um transplante de rim. A família diz que em 2018, quando Elize tinha pouco menos de 2 anos, ela foi diagnosticada com problemas no rim esquerdo. O órgão estava atrofiado e deveria ser retirado. Quando a menina passou pela cirurgia no hospital São Vicente de Paulo, em Barbália, o médico retirou o rim saudável. Ele mesmo estava na dúvida. Ele me chamou para pedir os exames de erônice para ver. Quando eu perguntei por que eu quero que estava acontecendo, ele me disse que é porque eu achava que eu tinha tirado o rim errado de Elize. Ele me disse com essas palavras. Aí foi que eu fiquei mais ainda angustiada. Sem o rim saudável, Elize começou a inchar e não conseguia urinar normalmente. Ela precisou de um transplante de rim, o que aconteceu em 2019. Depois do transplante, a menina ficou debilitada nos últimos anos e morreu neste hospital em Fortaleza. Não sei o que aconteceu ali no momento que ele abriu minha filha, eu não sei, até hoje eu não entendo. E é uma coisa que perturba dia após dia minha mente. A família de Elize entrou com uma ação na justiça contra o hospital em 2018, logo depois que foi confirmado o erro médico. Agora, a primeira vara cível do Crato, no interior do estado, condenou o hospital São Vicente de Paulo a indenizar a família e determinou que a conduta do médico seja apurada pelo Conselho Regional de Medicina. Eu quero que o Conselho veja a gravidade do erro que ele cometeu, o Conselho de Medicina. E que eles realmente façam valer a justiça, a cassação do CRM dele. Por nota, o hospital São Vicente de Paulo lamentou o fato e informou que recorreu da decisão. E a gente segue falando sobre saúde e sobre o estado do Ceará, convidando o Emerson Tchallian, que traz ao vivo informações de um caso estarecedor, hein, meu amigo? Boa noite. É, Duol, muito boa noite a você, a Milena, todo mundo que acompanha o Rede TV News. Um caso realmente estarecedor aqui no interior do Ceará. A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um médico pelo crime de estupro contra uma paciente em dezembro do ano passado. Na última terça-feira, esse médico já havia sido preso depois que uma paciente registrou boletim de ocorrência assim que saiu de uma consulta no hospital. Consulta que ela teve com esse mesmo médico. Ela alega que sofreu violência sexual. No mesmo dia, o médico pagou uma fiança de 30 mil reais e foi solto. Agora, voltou a ser preso. Delegado Glauber Ferreira fala sobre o caso. Devido a grande repercussão que o caso se deu, várias vítimas, várias mulheres desse médico passaram a fazer denúncias. E por isso foi criado uma força-tarefa no âmbito da Polícia Civil para a gente conseguir identificar todas essas vítimas. O médico que tem 71 anos está preso à disposição da Justiça. Ele já foi desligado do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Oroz. Nossa produção tentou localizar a defesa do médico, mas não conseguiu. Ao vivo de Fortaleza, Emerson Tialian para o Rede TV News. Obrigada, Emerson. Olha, já não é mais necessário apresentar teste negativo de Covid para entrar no Brasil. A exigência foi retirada pelo governo por meio de portaria conjunta dos Ministérios da Saúde, da Justiça, da Casa Civil e de Infraestrutura. A partir de agora, basta apresentar o comprovante de vacinação com no mínimo duas doses. O governo também retirou a exigência de quarentena para quem não estiver com a vacinação em dia. Nesses casos, será preciso apresentar o resultado negativo do teste de Covid realizado um dia antes do embarque. A Anvisa havia recomendado que as medidas fossem adotadas a partir de 1º de maio, mas, segundo a portaria do governo, já estão em vigor. 2022 é ano de eleição e o engajamento dos adolescentes entre 16 e 18 anos nas eleições é o menor dos últimos 30 anos. O Tribunal Superior Eleitoral quer estimular os jovens a tirar o título de eleitor com a ajuda da tecnologia. É tudo seguro e muito fácil. Hoje em dia, nem mesmo é preciso sair de casa para tirar o título de eleitor. A Natália tem 17 anos e resolveu dar entrada no documento para votar em outubro deste ano. E ela fez isso pelo próprio aplicativo da Justiça Eleitoral. Dá para tirar online. Eu demorei menos de 10 minutos para tirar. Dois dias depois já estava no meu aplicativo e-título, o meu título lá certinho. E a consciência política que a gente tem que ter é enorme, porque isso vai mexer com quem a gente vai ser daqui para frente, como vai ser a nossa vida na sociedade. De acordo com as regras eleitorais, o voto no Brasil é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos de idade e facultativo para adolescentes de 16 e 17 anos. E essa faixa etária tem perdido o interesse pela política. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, está cada vez menor a procura de jovens para tirar o título. Só para se ter uma ideia dessa redução, em 2012, o país emitiu mais de 4 milhões de títulos de eleitor para jovens com idade entre 15 e 18 anos. De lá para cá, esse número só diminuiu. Em 2016, caiu para cerca de 3 milhões. Em 2020, 1 milhão e 300 mil títulos foram emitidos para essa faixa etária. E neste ano, até o dia 21 de março, a Justiça Eleitoral recebeu pouco mais de 800 mil pedidos. Nossa pirâmide etária no Brasil, ela vem se invertendo. Significa que a população está ficando mais velha. O número total de jovens na nossa sociedade está diminuindo. Então, é uma consequência natural até e esperada que o número de novos títulos de jovens acompanhe esse decréscimo. Para tentar mudar esse quadro, o TSE tem intensificado campanhas nas redes sociais. Entre os dias 14 e 18 do mês passado, o tribunal emitiu mais de 96 mil novos títulos para essa faixa etária. O prazo para tirar o documento termina no dia 4 de maio. Jovens que têm 15 anos e vão completar 16 até o dia 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições, também podem fazer o cadastro. A importância de você que é jovem como eu, tirar o título de eleitor. Ainda mais nessa fase tão decisiva da nossa vida, de escolher uma faculdade, de saber o que a gente vai querer fazer no futuro. Votar é um direito nosso, a escolha é um direito nosso. E a gente tem que exercer esse nosso papel de cidadão para poder escolher o nosso futuro. Faltando menos de um mês para o prazo final da entrega das declarações do Imposto de Renda, ainda tem contribuinte com dúvidas sobre como preencher a documentação da Receita Federal. Há 30 anos, o Kleber faz as próprias declarações do imposto. Para evitar cair na malha fina, sempre revisa os dados antes de encaminhar à Receita Federal. Desde 89, eu mesmo faço o meu imposto, procuro todo ano me atualizar com relação às alterações que tem de programa. Nunca tive nenhum problema de malha, sempre procurei ler tudo com muito cuidado. E quando tive dúvidas, procurei os sites, as perguntas frequentes que tem no sistema, ou até entrar em contato diretamente com a Receita Federal, com os consultores deles, para poder entregar a declaração e não ter problema nenhum. Esta Universidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, está orientando e ajudando as pessoas a prestar contas ao Leão. O objetivo do mutirão, que já é realizado há mais de 15 anos, é auxiliar a comunidade no preenchimento da declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, o que costuma causar bastante dúvida junto à comunidade. Então, muitas vezes as pessoas têm acesso à tecnologia, mas não têm conhecimento quanto ao funcionamento do programa, do sistema da Receita Federal. Essa aposentada até tentou fazer, mas para evitar os erros e possíveis dores de cabeça, veio buscar ajuda neste sábado. Eu tinha uma amiga que fazia declaração para mim. Agora, esse ano, eu resolvi tentar preencher sozinha. Até fiz o esboço do Imposto de Renda, mas aí eu fiquei meio receosa. Aí eu vi no Aung, que eles estavam fazendo o mutirão. Aí eu vim até aqui e já preenchi. Foi rápido? Foi, foi rápido. Com o aumento no número de contribuintes obrigados a declarar o Imposto de Renda pela primeira vez, muita gente pode ter dificuldades na hora de preencher as informações no sistema. São dúvidas que inicialmente podem assustar e até criar problemas lá na frente. Todas as informações prestadas na declaração do Imposto de Renda, elas são cruzadas com a base de dados da Receita Federal. Então, qualquer divergência nas informações prestadas podem colocar a declaração em situação de malha fina. E isso acaba gerando dor de cabeça. Embora o sistema seja bastante intuitivo, ainda gera dúvidas na questão do preenchimento. A multa mínima para quem cair na malha fina é de R$ 165 e pode chegar até 20% do imposto devido. Devem declarar à Receita Federal aquelas pessoas que tiveram rendimentos tributáveis no ano passado acima de R$ 28.559. Entram nessa lista, por exemplo, quem recebeu salários, pensões e outras remunerações. Também precisam prestar contas ao Leão as pessoas com rendimentos isentos de imposto, como bolsas de estudo, doações e heranças, num valor superior a R$ 40 mil. O prazo para enviar as informações termina no final do mês. Neste ano, a Receita Federal espera receber pouco mais de R$ 34 milhões de declarações. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais apostam na tecnologia para melhorar a qualidade de vida dos idosos. O uso de mecanismos de realidade virtual pode ajudar a população acima de 60 anos a ter mais independência e autonomia. Para fazer os exercícios no laboratório, Elisabeth usa óculos de realidade virtual e controles remotos. Nesse teste, ela precisa encontrar uma bolinha dentro de um buraco, saindo de oito pontos diferentes na mesma região. No começo, o maior desafio foi se adaptar à tecnologia. Sinto uma certa dificuldade no manuseio dos controles, mas eu acho que eu vou conseguir fazer adequadamente e poder auxiliar nessa pesquisa. O estudo é coordenado por pesquisadores da Escola de Educação Física da UFMG em parceria com o Departamento de Ciência da Computação. Com a expectativa de vida no país cada vez maior, eles decidiram buscar alternativas para aumentar a autonomia e a independência dos idosos. Os testes são feitos com homens e mulheres, a maioria com idade entre 60 e 80 anos. No ambiente de realidade virtual, os voluntários são estimulados a desenvolver as atividades cerebral e motora. O objetivo é melhorar a qualidade de vida e diminuir a dependência de outras pessoas. Eles vão treinar, por exemplo, atividades que você faz no cotidiano, no ambiente de casa. O sujeito tem que organizar no armário, por exemplo, as roupas em uma sequência de cor, os sapatos em determinada ordem, organizar ingredientes dentro de uma cozinha para poder fazer o alimento. Na próxima etapa, dois grupos de idosos serão avaliados durante oito semanas. Apenas uma parte dos voluntários vai participar do treinamento com a tecnologia de realidade virtual. A nossa expectativa é de que os idosos que passam pelo treinamento na realidade virtual melhorem as funções cognitivas e as funções motoras, enquanto outro grupo não tem essa melhora no mesmo nível. Para os pesquisadores, o mecanismo terá grande impacto social e pode levar à redução de custos. Esses idosos com dificuldade de locomoção e que moram longe de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais serão os maiores beneficiados. Esses idosos agora vão poder fazer esses exercícios e participar desse tipo de atividade para melhorar a parte cognitiva ou a parte motora delas, sem que eles precisem se deslocar em um longo trajeto ou arcar com valores muito grandes em termos financeiros. Tem que ter um controle e um acompanhamento mais adequado do idoso para que ele tenha uma vida melhor, de melhor qualidade de vida mesmo. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E a gente traz para você a história de um professor diagnosticado com transtorno há pouco mais de um ano e meio, um ano, e que criou um grupo para ajudar pessoas com o mesmo problema em Campinas. Essa iniciativa já identificou outros 52 casos. Dá uma olhada. Guilherme conta com o apoio de voluntários para tornar o processo de identificação do transtorno do espectro autista mais acessível, principalmente as pessoas que enfrentam dificuldades no ensino superior. Ele mesmo recebeu o diagnóstico recentemente e decidiu criar, no ano passado, o CalCamp, coletivo autista da Unicamp. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o TEA, transtorno do espectro autista, é um grupo de condições que resultam em algum grau de alteração do comportamento social, comunicação e linguagem. Uma das principais características é a dificuldade de interação com outras pessoas. A questão passou a ser estudada mais a fundo nos anos 70 e 80. Por isso, hoje existem muitos autistas adultos que não sabem da própria condição. A gente iniciou um trabalho em rede para buscar profissionais especialistas em autismo adulto e que pudessem fazer esse serviço de fazer avaliação diagnóstica por valores sociais. Ele explica que uma consulta, que custa R$ 250, sai em média por R$ 50 pelo coletivo. Desde a criação do grupo, 52 pessoas foram diagnosticadas com autismo entre alunos, docentes e funcionários da universidade. O objetivo da ação é garantir os direitos dos autistas. As pessoas no espectro autista têm direitos juridicamente equivalentes a pessoas com deficiência. Quando a gente pensa em inclusão, a gente vai pensar em inserir, de fato, esses indivíduos na vida acadêmica, no mundo do trabalho, na possibilidade de terem uma família. Bruno, de 31 anos, faz parte do projeto e também foi diagnosticado com o espectro autista depois de adulto. Ele coordena as atividades de extensão do coletivo para ajudar na inclusão social em universidades e no mercado profissional. Você está num grupo de pessoas semelhantes, com dificuldades e facilidades semelhantes e outras diferentes, é importante para você aprender sobre si mesmo e desenvolver esse senso de comunidade. Guilherme e Bruno demoraram a descobrir o transtorno. Cresceram com problemas de relacionamento, ansiedade e insônia. Enfrentaram preconceito e agora tentam mudar essa realidade. As pessoas nunca ouviram falar de nós, né? Parece uma surpresa. Quando alguém ouve autista adulto, mas tem isso, o que elas achavam que aconteceriam com aquelas crianças e adolescentes do espectro autista? Elas crescem e elas vão ser adultos pela maior parte da vida delas, mas elas deixam de ter um protagonismo, deixam de ter um atendimento. Então isso é uma coisa que a gente está tentando resgatar. De acordo com a Associação Amigos do Autista, os sintomas podem ser reconhecidos antes dos 3 anos de idade, já com um possível diagnóstico em torno dos 18 meses. Mas quando são sinais leves, há um potencial considerável para diagnósticos errados, especialmente nos níveis de funcionamento intelectual. O diagnóstico precoce é super importante porque abre possibilidades, mas quando esse diagnóstico não acontece na infância ou na adolescência e ele acontece tardio na vida adulta, ele é libertador porque ele preenche uma série de lacunas, uma série de dúvidas. Vamos falar do carnaval, porque tem muita gente com saudade do samba na avenida, não é mesmo? Olha, em São Paulo, os ensaios técnicos das 14 escolas que fazem parte do grupo especial já entraram na reta final. Os desfiles vão acontecer entre 16 e 23 deste mês. Michele faz a maquiagem da Mari, princesa da bateria da peruxa. Prepara a pele, faz uma hidratação, dá uma conformidade, faz a base para deixar a pele uniforme para receber os próximos passos da maquiagem. Esses são os demais passos da maquiagem? E aí a gente vem com base, a gente vem com pó, a gente pode vir com pó translúcido, tudo isso para enaltecer a beleza das meninas. Rafael prepara a Juliana, rainha da bateria da mesma escola, e explica que a maquiagem para um casamento, por exemplo, é mais suave, mais clássica, diferente de alguém que vai para um desfile de escola de samba. A gente já faz um olho mais marcado, um olho com mais brilho, com mais destaque, assim, para aparecer na avenida mesmo, para quem olha. Devidamente maquiadas, rainha e princesa estão prontas e vestidas para brilhar no ensaio da escola. Hoje eu estou aqui representando as águas, porque o nosso tema é sobre as águas, o nosso enredo é sobre as águas. Eu venho na cor amarela, a cor do meu pavilhão representa na minha escola, com muita satisfação, muito amor, muita fé que esse é não o nosso. Do salão, direto para o sambódromo. Olha a princesa e a rainha aí. Tem mais gente para brilhar ao som da bateria. Camille Santos, sou rainha trans da Escola de Samba Unidos do Peruche. Samanta é musa da escola e mostra que tem samba para encarar o desfile e sorriso para conquistar o público. Vamos subir a bateria e vamos com Deus aí, roubo com o pressor. Comissão de frente, ala das baianas, bateria, puxadores de samba, mestre sala e porta bandeira. Está todo mundo se preparando, está todo mundo a fim de entrar na avenida. E aí, harmonia? Beleza? No dia D, no dia D, no dia do desfile, quando a escola passar por essa linha e aquele portão ali se abrir, com a arquibancada cheia e o povo invadir a avenida com muito samba no pé, para essa gente toda, é como se eles estivessem decretando o fim de uma guerra, de uma pandemia, onde todos nós perdemos muito. Somos vencedores. É o carnaval da vida. Estamos aqui para mostrar que superamos, somos resistência e somos sobrevivência. Estamos juntos. A volta da normalidade é um alívio para quem depende de eventos como o carnaval para ganhar uns trocados e levar o pão de cada dia para casa. E aí? Estava com saudade? Com certeza. Dois anos sem carnaval, fez muita falta para nós, o pessoal todinho, né? E os petinhos, está no jeito? Com certeza. Esse coraçãozinho está como aí? Está acelerado. Para quem vai desfilar ou assistir a passagem das escolas, a volta é comemorada como o retorno de uma alegria, que chega em ritmo de samba para celebrar os novos tempos. Vai sair? Vou. Qual escola? Nenê de Vila Matilde. Esse sorriso lindo é por causa da volta do desfile? Do desfile. Finalmente, agora o carnaval vai para a avenida, né? Essa é a felicidade do povo brasileiro por enquanto, né? E agora a gente está se libertando e vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, né? Graças a Deus, tudo na paz. O carnaval vem só para perpetuar, entendeu? O tamanho da felicidade do brasileiro, a espontaneidade do brasileiro, a força que o brasileiro tem para lutar. Contagiante a alegria das pessoas, né, Marcelo? Arrisco até dizer que torcedor de escola de samba é quase como de futebol, de tão apaixonado, né? São representações da sua comunidade, né? Aquilo que você defende. Então, realmente, não só a torcida, mas também a cobrança é de quem é fiel. Assim como você, é fiel ao nosso canal no YouTube. Se você quiser ver esta e outras reportagens do Rede TV News, é só se inscrever lá. Canal da Rede TV no YouTube. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse youtube.com barra Rede TV Jornalismo. Lembrando que a partir de hoje, deste sábado, o programa Operação de Risco começa mais cedo, às nove e meia da noite. Coladinho com ele, vem em seguida o Mega Senha. Segunda-feira? Segunda-feira, nove e meia da noite, a gente está aqui com o Rede TV News, né? Gente, essa edição do Rede TV News hoje fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua companhia, viu? Bom domingo para você. Grande fim de semana, ótima semana e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho